Música Juntando essas notas em cima de mim Vente rebolando no camarim Tem os dados de arco-lin Pare no quarto, dota, solto de gin Meu bolso tem queixo, ela gosta de gin Bebe só o vasque, man, gosto de gin Multiplico o cani igual gasto meu tempo Ela desce, não fode o dia todinho Música 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 Tô pensando nela coisa que a gente Tô pensando nela como Tô pensando nela como